Olá pessoal, bom, eu continuo aqui na Escola Messias Bits, acabamos de ver a lousa digital funcionar, eu estou aqui com a fiscal da Prefeitura, fiscal do projeto Trindade Digital, ela que nos fiscaliza, está sempre aí com a gente acompanhando, ela veio acompanhar a entrega dessa sala, a senhora Arlete Hilário, inclusive, apresentou uma ideia para carregamento dos Chromebooks através de um equipamento que pode carregar de uma vez só 40 máquinas, eu achei fantástico essa ideia, eu na condição aqui de técnico na área de inclusão digital, achei ótimo e super importante nesse momento, já que os equipamentos foram adquiridos. Dona Arlete, tudo bem com a senhora? Tudo bem. O que a senhora está achando do projeto, está achando dessa sala funcionando agora, a senhora está aqui ao vivo acompanhando, diga-me. Cláudio, eu achei muito bom, porque ficou muito tempo parado esse laboratório de informática, as crianças da escola vão ter acesso, eu acredito que vai ser um sucesso e as crianças vão ficar muito felizes, ainda mais com agora a aquisição dos Chromebooks, vai ficar bem, muito interessante, muito bom. Muito obrigada a todos vocês. E eu agradeço ao povo trindadense, por um povo extremamente trabalhador e educado, não canso de repetir que tenho sido extremamente bem recebido na cidade e em cada escola que eu vou. Muito obrigado, viva o Trindade Digital! Ah, viva! Ó, viva! E aí Ó! E aí Obrigado.